Bom dia, eu me chamo Sabrina e hoje eu vim aqui apresentar um trabalho intitulado de Estudo do Desenvolvimento de Proposta de Educação Continuada sobre riscos de resíduos sólidos de Saúde para Profissionais de Enfermagem de um Hospital Público de Joinville. O Grupo de Pesquisa EcoSAM venceu o Prêmio Academos de Educação e a semifinalista do Prêmio OPAS de Inovação em Saúde e tem como missão conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa, trabalhando para preparar para a humanidade futura um mundo com mais saúde, um meio ambiente que promova o bem-estar e garantir do direito à saúde para todos. Como introdução, então, os resíduos de saúde provocam muitos danos à saúde pública, à saúde do meio ambiente e por isso que vem cada vez sendo mais estudado. E o enfermeiro se destaca pela responsabilidade técnica do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, que é o PGRSS, ficando responsável pela gestão correta dos resíduos de saúde. Devido a pouca adesão do descarte correto desses resíduos nas instituições de saúde, é que surge a dúvida. Quais os principais entraves para o desenvolvimento de uma forma inovadora de educação continuada para os profissionais de saúde a respeito do descarte correto dos resíduos de saúde considerando a conscientização dos envolvidos? Com isso, nosso objetivo é analisar como se deu o desenvolvimento de uma forma de educação continuada inovadora para as equipes de gerência de um hospital com base em metodologias ativas de ensino referentes ao manejo dos resíduos de saúde através da conscientização dos riscos do descarte incorreto. Essas atividades, essa pesquisa, então, ela está alinhada aos ODS 3, 4 e 12, que seriam Boa Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade e Consumo e Produção Responsáveis. Quem organizou, então, esse curso foram eu, Sabrina Martins da Rosa, que sou graduanda de Enfermagem, o Gabriel da Silva Lugli, que é graduando de Medicina, o professor Dr. Luciano Henrique Pinto e a professora Mestre Luciana Carsten Ferreira. Como método empregado, foi feito, então, o curso no site do Trelo. Cada participante recebeu o link que encaminhava eles diretamente para esse site. Havia, então, disponível cinco módulos, sendo quatro módulos de estudo e o módulo final com uma avaliação. Cada módulo do 1 ao 4 havia o pré-teste e o pós-teste, onde cada aluno preencheria o pré-teste antes do estudo do módulo e, após o estudo, preencheria, então, o pós-teste. Com isso, é possível, então, observar se houve mudança no pensamento a respeito do conteúdo estudado e se também os participantes adquiriram ou não conhecimento sobre o módulo estudado. Com o resultado, então, houve uma média de 25 participantes, sendo que apenas 20 concluíram a avaliação final do curso. Através da análise dos pré-testes e pós-testes, nota-se que o curso atingiu seu objetivo de levar mais conhecimento e conscientizar os profissionais sobre a necessidade do descarte correto dos resíduos e, sobre a avaliação final, apenas 15% dos participantes tiveram uma nota inferior a 6 pontos. E na análise, então, destaca-se um aproveitamento satisfatório nos módulos de conscientização, saúde e meio ambiente e segregação, correta, mas um conhecimento inferior na prática de conhecimento do PGRSS, sendo o principal entrave superado de forma satisfatória no pós-teste. Como a consideração final, então, sabe-se que a educação continuada é de suma importância no ambiente hospitalar e percebe-se a motivação e vontade de mudança dos profissionais. Entretanto, novas maneiras de levar o conhecimento aos profissionais devem ser adotadas de forma que não se torne cansativo o aprendizado. Obrigada a todos! Agradecemos ao Fundo de Amparo de Pesquisa da Univile, que permite a realização do nosso projeto, e ao programa Uniedu, que garante bolsas aos alunos. Agradecemos ao Fundo de Amparo de Pesquisa da Univile, que é importante